Eu sonhei e esperei o seu amor E o meu coração se acostumou a sonhar com você E de repente eu te encontrei Eu vi no seu olhar a paixão que eu sonhei Pra mim, pra mim Quando eu te vi, acreditei Que o amor não era só um sonho meu Eu acordei e o mundo inteiro acendeu Não para de brilhar E o meu olhar só vê o seu Eu encontrei Meu grande amor Pode chover O céu cair Que nada vai tirar o que eu guardei dentro de mim É só pensar em você O amor que guia nossos corações Se o mundo te esconder Por trás de um dos repressões Te encontrarei Meu grande amor Só os donos podem pensar Que o amor se deixa enganar Nada poderá mudar os rumos da paixão Foi ele quem nos escolheu Não foi você nem eu Meu grande amor Meu grande amor Aconteceu Eu estava escrito assim Eu e você Você em mim Eu te encontrei Meu grande amor Meu grande amor Mala sem alça Mala sem alça A boa do forró Não dá mais Esse amor fake Era um golpe E eu cansei Ó, grisinha Acaba Tudo é bem melhor Estarei aqui Se precisar Já voltei Pro meu lugar Me perdeu Não vou Tô fé Vou te mostrar Bebido eu profundo Achei melhor fugir Eu te amei Eu te amei demais Diz pra mim Terá outra Só estou tentando prosseguir Fique aqui Tive que fugir Só estou tentando prosseguir Ser feliz Senhoras e senhores Com vocês Sete girls Não dá mais Esse amor fake Era um golpe E eu cansei Ó, grisinha Acaba Tudo é bem pior Estarei aqui Se precisar Já voltei Pro meu lugar Me perdeu Não vou Tô fé Vou te mostrar Uh, 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 baby Doeu profundo Achei melhor fugir Eu te amei Eu te amei Diz pra mim terá outra Só estou tentando prosseguir Fique aqui de me fugir Só estou tentando prosseguir Ser feliz Não dá mais esse amor fake Era um golpe e eu cansei Oh, vizinha, acaba tudo é bem melhor Mala sem alça Mala sem alça Te dará um lar No nosso mundo tão feliz Te dei amor, te posso ouvir Mas todo final de sonho é assim A gente acaba acordando Mas eu não vejo você É um pesadelo real Te chamo, cadê você? Que não me dar um sinal Eu grito forte seu nome Você não vem me salvar Ah, Laiane Eu preciso de você Perto de mim Mala sem alça 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 Já faz uma semana a gente terminou A gente tá vivendo só, mas a saudade mata A sua falta Como maltrata Saudadezinha chata Saudadezinha chata A saudade tá Recomodando pra você voltar Meu coração já tá aqui, não suporta Eu vou correr, bater na sua porta A saudade tá Recomodando pra você voltar Meu coração já tá aqui, não suporta Eu vou correr, bater na sua porta Ou eu vou ou você volta Vem cantar essa comigo, Daniel de A Calcinha preta A sua falta Como maltrata Saudadezinha chata Saudadezinha chata Qual é o amor? A saudade tá Incomodando pra você voltar Meu coração já tá aqui, não suporta Eu vou correr, bater na sua porta A saudade tá Incomodando pra você voltar Meu coração já tá Meu coração já tá aqui, não suporta Meu coração já tá aqui, não suporta Eu vou correr, bater na sua porta Eu vou correr, bater na sua porta Ou eu vou ou você volta Eu vou correr, bater na sua porta Que prazer, Jéssica, participar desse mais alto trabalho Da mala sem alça, porque vocês são demais Mas e aí, eu vou ou você volta? Volta Volta Ou você volta Ou eu vou e você volta Volta Ou você volta Mala sem alça Mala sem alça Mala sem alça A Bíblia do Forró Meu coração Sabeu tudo o que tinha pra dar Essa paixão É a mentira que eu não queria acreditar Sofri demais Perdi a paz Meu sono Não quero mais Correr atrás De um sonho Tão impossível de ser Tanto que eu lutei por esse amor E você nem se tocou Nem ter o valor Dessa vez Eu juro Vou te esquecer Não quero mais te ver Sofri demais Perdi a paz Meu sono Meu sono Dessa vez eu juro vou te esquecer, não quero mais você Saudade vem pra machucar quando se amar Mas eu vou suportar e conseguir sobreviver Tanto que eu lutei por esse amor E você nem se tocou, nem deu valor Dessa vez eu juro vou te esquecer, não quero mais você Tanto que eu lutei por esse amor E você nem se tocou, nem deu valor Dessa vez eu juro vou te esquecer, não quero mais você Mas você Mala sem alça Ei Terminou e eu não tô legal É difícil ver o meu astral Se tu se vai, se tu se vai É com ele que eu sou É só ele que faz Que esse amor entre nós Aumente muito mais Se briguei contigo Foi pior Bebe, esquece Tô tão só Perdoa Vai E volte atrás Preciso Preciso ter seu beijo Vem lambuzar o meu batom Desconto a raiva Ei Debaixo do meu edredom Se aperta o play Aumenta o som E o som Que foi bom Foi bom demais Perdoa Vai Perdoa Vai Vai Se aperta o play Aumenta o som E o som Que foi bom Foi bom demais Perdoa Vai Perdoa Ei Terminou e eu não tô legal É difícil ver o meu astral Se tu se vai Se tu se vai É com ele que eu sou É só ele que faz Que esse amor entre nós Aumente muito mais Se briguei contigo E foi pior Bebe, esquece Tô tão só Perdoa Vai E volte atrás Preciso ter seu beijo Vem lambuzar o meu batom Desconto a raiva Ei Debaixo do meu edredom Se aperta o play Aumenta o som E lembra o som Que foi bom Foi bom demais Perdoa Vai Perdoa Vai Se aperta o play Aumenta o som O mundo só Que foi bom Foi bom demais Perdoa Vai Se aperta o play Aumenta o som O mundo só Que foi bom Foi bom demais Perdoa Vai 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 Eu escuto Eu escuto os rumores Que vieram me dizer Que você partiu pra longe Sem a Deus Sem a Deus Ouve Vezes Sei que a vida Não a quis nos separar Aguentei então as brigas Vou chamar Vou chamar Sem você Sem você Não vou mais viver Sem você Sem você Eu sei que vou sofrer Andrade Downloads Viva Viva em busca de caminhos Viva em busca de caminhos Onde possa te encontrar Vem de ilhadas e espinhos Ou de mar Sei que o tempo não apaga As marcas de vigor De uma boa Com a pesada Que acabou Sem você Não vou mais viver Sem você Eu sei que vou sofrer Sem você Não vou mais viver Sem você Eu sei que vou sofrer E aí? Eu não sei porque Acreditei Você me abandonou Me fez tão só Fugiu de mim Por outro amor Sei que o meu coração Não vai esportar Te ver em cada olhar Eu sou assim Te quero sem fim Eu sou assim E espero enfim Você voltar Sem você Sem você Não vou mais viver Não vou mais viver Sem você Eu sei que vou sofrer Sem você, eu não vou mais viver Sem você, eu sei que vou sofrer Sem você, sem você, sem você, sem você, não vou mais viver Sem você, sem você, sem você, sem você, eu sei que vou sofrer Sem você, sem você, eu sei que vou sofrer Mala sem alça Tudo na vida passa Só não me passa você Saudade não tem graça E eu vou tentando te esquecer Deixa eu ficar do seu lado E devagarinho te ouvir dizer Mala sem alça Que ainda vai ter uma chance Desse romance acontecer Ah, não vai me dizer adeus Meu coração me prometeu Que nunca ia dar errado Do nosso caso Ah, meu coração ainda é teu Ainda é teu Meu corpo não te esqueceu Não te esqueceu É só dizer o que é que eu faço Pra ter você aqui Pra mim Andando pela rua Sinto e te percebo Me lembro de nós dois E fico assim Veio sem jeito Querendo só você Deixa eu ficar do seu lado E devagarinho te ouvir dizer Ainda vai ter uma chance Desse romance acontecer Ah, não vai me dizer adeus Não vai me dizer adeus Meu coração me prometeu Que nunca ia dar errado Do nosso caso Ah, meu coração ainda é teu Meu coração não te esqueceu É só dizer o que é que eu faço Pra ter você aqui Pra mim Pra mim Ah, não vai me dizer adeus Meu coração me prometeu Eu nunca ia dar errado O nosso caso Uh, 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 uh Yeah 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 É só dizer Você vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo Ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo Além da nossa dimensão Mala sem alça Ai, 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 e eu te vejo lá Ai, 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 e eu te vejo lá Ai, 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 e eu te vejo lá Ai, 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 ai Ainda te sinto nos meus sonhos Toda noite eu te encontro Nas estrelas pra dançar nossa canção Lembro da sua boca no meu rosto Na última noite de agosto Cê já sabia que ia levar meu coração E foi difícil ver o sol se pôr Quando você se for Mas acredito que existe um final infinito Para nós dois Se você vai pra sempre estar em mim E se a história não acabou E depois do universo ainda existe o nosso amor Este não pode ser o fim Tem que existir outra noção E depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá E eu te vejo lá E foi difícil ver o sol se pôr Quando você se for Mas acredito que existe um final infinito Para nós dois E eu te vejo lá Mala sem alça Mala sem alça A boa do forró Vim As fotos que possui li Recados deixados por alguém que Nunca quis me ver feliz Fora um momento eu saí de mim Não tive a intenção de me exibir Vem calma Vem calma Vem olhe pra mim Sente aqui Beijo em mim Vou te deixar Como vou viver Eu não vou aguentar Vem no Facebook Comentar eu sobre ti Fique com ele Vou ficar sozinho Você sabe o quanto eu te amo Por que me engana? Por que me engana? Eu não te enganei Estou Sem saber para que lado eu vou Eu juro que rolou e magoou Não consigo olhar no rosto Por favor, não julgue pelo que viu Não precisava me tratar assim Eu nunca te enganei Sempre te quis Sou ao teu lado Eu sou feliz Vou te deixar Não vou mais sofrer Eu não vou aguentar Aguentar Vem no Facebook Comentário sobre ti Fique com ele Vou ficar sozinho Você sabe o quanto eu te amo Por que me engana? 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 Suas fotos Nunca mais olhei Ah, eu nunca esperei Te ver teclar com seu ex Você quer me convencer Que ainda gosta de mim É o fim Nunca amei Nunca amei ninguém Como eu te amei Não vou te deixar Eu não vou mais sofrer Eu não vou aguentar Vem no Facebook Comentário sobre ti Fique com ele Vou ficar sozinho Você sabe o quanto eu te amo Por que me engana? Por que me engana? Vamos cantar forte, meu povo Esse momento tão especial Vamos chegar todos pra frente Pra participar junto com a gente Eu vou deixar com vocês Eu quero ouvir o coral mais afinado Do meu Brasil cantando com a gente Eu não posso viver Quero ouvir Sente a paz sem sentir O teu corpo colar de um ao meu Eu quero ouvir as vozes Quero tocar seu rosto Ter você só pra mim E não só uma noite pra chorar Oi, meus amores Sente Te dou a minha vida Faz ela o que bem Oi, gente Só não faz mais sofrer E aí, São Paulo? Não importa tocá-lo Se não for pra ficar Pra sempre do meu lado E viver pra te amar Não me diz que esse sonho acabou Só me diz que sou tudo Que um dia sonhou Quero seu amor Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Essas lágrimas reais Meu coração te necessita Esse teu amor Esse teu amor Esse teu amor Esse teu amor Esse teu poder Que me leva ao paraíso Sonho lindo com você Quero seu amor Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Meu coração te necessita Meu coração te necessita Meu coração te necessita Esse teu amor Esse teu poder Que me leva ao paraíso Que me leva ao paraíso Sonho lindo com você Eu não posso viver Sente o mar Sem sentir O teu corpo colado Dançando Quero tocar seu rosto Ter você só pra mim E não só Brilho da lua Brilho da lua Te dou a minha vida Faz ela o que bem quer Só não faz mais sofrer Quem te ama Não importa tocá-lo Se não for pra ficar Pra sempre do meu lado E viver a te amar Não me diz Que esse sonho Acabou Só me diz Minha batera joga baixinho Que eu quero ouvir a galera cantando Só vocês cantem Quero seu E aí? Solte a voz E o coração? E aí? E aí? A banda continua baixinho Que me leva ao paraíso Sonho lindo com você Quero seu amor Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Essas lágrimas reais Meu coração te necessita Esse teu amor Esse teu poder Que me leva ao paraíso Sonho lindo com você Quero seu amor Te dou a minha vida Mala sem alça Vamos voltar no tempo Pau da mala Onde tudo começou O planeta inteiro curtiu E a gente relembra pra vocês Queria parar desse amor Das nossas loucuras Queria te dizer o quanto Sofro quando nós brigamos Amor Saiba que eu não poderia Viver um segundo Longe de você Queria te dizer o quanto Eu sofro só de pensar Em te ver Essa aqui eu não quero Que tá só assim não Não quero ouvir vocês Amor te quero Do meu lado É tudo mal Preciso curar de você Me correndo dirá Todo esse sofrimento Te quero Te quero Trato minha nada Se fosse eu me sinto Nada Nada Amor você sempre foi Tomo do meu coração Preciso ter você comigo Não me deixe só Com essa solidão Te quero aqui do meu lado Você pois serás meu amado Amor 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 Vamos falar de amor Chegando mais uma linda canção Pra gente recordar Juntinho com vocês Henrique Rocha Chega pra cá Henrique Rocha Não foi fácil ter você Te amo mais que tudo Não vou te perder Nunca me deixe por favor És o meu verdadeiro amor Sabe o amor de coração Tudo que olho vejo você Meu pensamento vão a dar Te amo e não Você esconde Faixão para dar Amor Eu juro jamais te machucar Só vou te dar Prazer E o meu coração O que que é pra sempre Essa paixão Posso sentir Posso sentir Pensar em Em mim Você vai chorar Nunca existiu Amor igual Você está em mim É a paixão fatal Nunca me deixe por favor És o meu verdadeiro amor Não me sai do pensamento Parece que a todo tempo Tudo que olho Vejo você Só você Vem me ver Vem me ver na paixão Eu guardo e sobra você meu Amor Tá escrito em meu olhar Eu amo só você Eu amo só você Amor Juro hoje a noite É nosso par Só vou te dar Prazer 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 E o meu coração Vem que é pra sempre Essa paixão Posso sentir Olha comigo Está em Em Vem Amor Amor Eu amo só você Só você Só você Só você Amor Juro Jamais Te amamos De cá Só vou te dar Prazer Prazer Vai E o meu coração E o meu coração Vem que é pra sempre Essa paixão Posso sentir Posso sentir Esse desejo De amar Mala sem alça Mala sem alça Gabiguita 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 Conta comigo São Paulo Eu tento dar o fim Mas nada paga Minha dor Eu vou rasgar Eu vou rasgar as fotos E as lembranças Desse amor Suspirando Eu deixo as lágrimas Colar E essa dor Agora cante Forte comigo Uma e quinze da manhã Esperando amanhecer Na esperança De te ter comigo Aqui Você aqui Foi o que eu sempre quis Pra te fazer Pra te fazer Feliz Não vou deixar que rato Dama de vermelho Hoje ela tá Pra combinar com você Eu quero estar contigo Pra acabar com essa dor Estou chegando Pois você De mim não sai Vamos dar uma chance A mais Um e quinze da manhã Louco de desejo Pensando em ti Pode abrir o vinho Coloque aquela linda Langei Pra recomeçar Pra recomeçar E nunca acabar Pra sempre Pra sempre Te amar Apaixonando tudo Aqui foi o que eu sempre quis Aqui foi o que eu sempre quis Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Oh, baby, vou te amar Eu sempre Essa aqui mexe muito Com a sua imaginação, com o seu coração Você voltou me chamar Pra mim, eu estou Tanto pra vocês o nome da mala Mala sem alça Mala sem alça Não adianta chorar Ficar nessa solidão Aconteceu comigo Eu sei que tem solução Você mandou me chamar Aqui eu estou Pra me falar da sua dor Que não vive sem mim Essa dor eu conheço Você já me fez sentir Tanto que eu pensei E desisti de tudo Assim como você O mundo gira O mundo gira não para Dando faltas na vida De dar dor me machucar Ficou ferida Ficou ferida E desisti de tudo Eu sou E desisti de tudo E desisti de tudo E desisti de tudo E desisti de tudo Você mandou me chamar Aqui eu estou O brilho da luz O brilho da luz Assim como você O brilho da luz O mundo gira não para Dando faltas na vida De tanto me machucar Hoje é você Quem chora por mim Por quê? Ontem era Eu quem chorava Amanhã você Vai voltar a sorrir O tempo é o remédio A cura da alma Hoje é você Quem chora por mim Quem chora por mim Ontem era Eu quem chorava Amanhã você Vai voltar a sorrir O tempo é o remédio A cura da alma O tempo é o remédio A cura da alma Mala sem alça E minha vida Sem vocês não E minha vida Essa aqui machuca demais Brilho da luz São Paulo Coisa boa Muito emocionante Está aqui com vocês Essa noite mágica Mais uma pra vocês São Paulo O que faço sem você O que faço sem você Não sei Com teus carinhos Me apeguei Vida O meu mundo Não é nada Sem você 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 já faz Partir de mim Meu começo Meio Enfim Otoprêmio Sua clínica de estética Em Araripina Solta a voz do coração São Paulo Foi Deus Quem te trouxe pra mim Você Oh meu doce encanto Eu te amo tanto Chego a esquecer de mim Minha vida sem você desmonteia Dos meus dias sem você se variam Minhas noites com você se encendeiam Com o teu prazer O nosso amor é um amor sem fim Como eu amo, meu amor, amar você Em minha vida eu vou sempre querer O teu prazer Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira Passei sem você, não sei Com teus carinhos me apeguei Vida, o meu mundo não é nada sem você Você já faz parte de mim Meu começo, meio e fim Com você eu sonhei Foi Deus quem te trouxe pra mim Você é minha vida sim Oh meu doce encanto, eu te amo tanto Chego a esquecer de mim Com teu prazer Nosso amor é um amor sem fim Como eu amo, meu amor é você Em minha vida eu vou sempre querer Com teu prazer Pra vida inteira Pra vida inteira Amor Selva é o mais estourado do Brasil Uh, baby Eu amo, eu amo Você espancada na matéria, show! Mala sem alça Doei a tua chese junto com as almofadas E o sofá Fiz uma faxina no meu coração Pra apagar qualquer vestígio seu E as coisas que você mais gostava Veja o que aconteceu A cama eu mandei botar fogo E os lençóis eu joguei fora A sua coxa preferida É o meu cachorro que se enrola A cama eu mandei botar fogo E os lençóis eu joguei fora A sua coxa preferida A sua coxa preferida É o meu cachorro que se enrola E o homem que eu estou ficando É show de bola Show de bola E o homem que eu estou ficando É show de bola E pra cantar essa comigo A mais gostosa do Brasil Silvani Aquino Calcinha preta Laminolês Fala sem alça Tchau! Fiz uma faxina no meu coração Pra apagar qualquer vestígio seu E as coisas que você mais gostava Veja o que aconteceu A cama eu mandei botar fogo E os lençóis eu joguei fora A sua coxa preferida É o meu cachorro que se enrola A cama eu mandei botar fogo E os lençóis eu joguei fora A sua coxa preferida É o meu cachorro que se enrola E o homem que eu estou ficando Ele é show de bola É show de bola E o homem que eu estou ficando É show de bola E o homem que eu estou ficando É show de bola E o homem que eu estou ficando Ele é show de bola Mala sem alça Chegando a mais uma DJ Gaspazinho Essa música aqui é lembrar Mala sem alça Muita coisa de muitos casais Boa no forró Nossa cama parece estar bem maior agora A canção no rádio Te não soma mais tão bem Se os amigos falam Se o nome e o coração choram Eu te dei o valor Sempre mereceu Eu te choro Participa com a gente dessa canção Jovem demais Trampes e meia Deveria ter ditado flores Faz atenção No tempo em que a gente vivia Até com ele e sua irmã Ter passeado contigo Levado você pra dançar Pra curtir Agora deve estar amado Outro alguém Eu estou Sozinho aqui Não estou Não, não estou Apesar de doer Admito que eu errei Um pouco atrasado estou Pra me desculpar Eu só quero Quero que ele faça você feliz Oh E te dê tudo o valor Que eu não vou te dar E por ti Chora Nossa, essa aqui Um jovem demais Foi perceber Deveria ter ditado flores Faz atenção No tempo em que a gente vivia Vai ter passeado contigo Levado você pra dançar Pra curtir Agora deve estar amado Outro alguém Eu sou Sozinho aqui Devia ter dado Todo meu tempo E não te dei E perdi Seu amor Toda noite Eu sonho com você Estou sofrendo Volta, vem Preciso Ter esse amor Deveria ter ditado flores Dado mais atenção Quando a gente vivia Quando a gente vivia Ter pego em sua mão Passeado contigo De te levado Pra dançar Curtir Agora está com Outro alguém E eu sou aqui Agora está com Outro alguém Mala sem alça Mala sem alça Só aqui Por um minuto Sonhei contigo Estava meu bem A te amar Mas quando acordei Sem ti eu tentei Me controlar Pra não chorar Não pode ser Impossível Sei que errei Por isso Te esquecer Tá difícil Eu também Tentei Põe em vão Pois eu vou Viver sem você Não dá Mala sem alça Eu quero te ter Não posso te perder Podemos meu bem voltar Se eu perceber Se eu perceber Mudar sem você Uma chance Até posso te dar Amor quero te ter Não posso te perder Podemos meu bem voltar Se eu perceber Se eu perceber Mudar sem você Uma chance Até posso te dar Até posso te dar Mudar sem alça Preciso amor de você Não pode ser Impossível Mala sem alça A boa do forró Alô 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 Vem aqui Naquele lugar Especial Que eu te conheci E me lembro No momento Que o seu olhar Cruzou o meu E ficou no meu pensamento Amor Amor Eu sorriso Não sai da minha memória Ele é tudo o que eu preciso Lembrei que antes Senti Não tinha mais esperança De um dia ser feliz E eu só te liguei Pra lembrar do amor Que o tempo não apagou Prepara o coração Era tudo tão perfeito O nosso amor daquele jeito Te quero Te quero Estou bem Estou bem Mas preciso Nunca diz Que sinal Você me marcou Tão perfeito Amor 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 Teu sorriso Não sai da minha memória Ele é tudo o que eu preciso Lembrei que antes Senti Não tinha mais esperança De um dia ser feliz E eu só te liguei Pra lembrar do amor O tempo não apagou Era tudo tão perfeito O nosso amor O nosso amor daquele jeito Te quero Vem Estou bem Mas preciso desse amor Nunca diz Que sinal Você me marcou Tão perfeito Tão perfeito Era tudo tão perfeito O nosso amor daquele jeito Te quero Vem Estou bem Mas preciso desse amor Nunca diz Que sinal Você me marcou Era tudo tão perfeito O nosso amor daquele jeito Te quero Estou bem Mas preciso desse amor Nunca diz Que sinal Você me marcou Tão perfeito Tão perfeito Chegando mais sucesso Apaixonado com ela Louren Nunes Obrigada Jessica Tavares Meu maestro Vocês vão cantar comigo? Me olha diferente Me abraça e não sinto teu calor Tá sempre tão ausente Me pergunto se ainda existe amor Me responde por favor Tão perfeito Tão perfeito Me traz solidão Me traz solidão Me traz solidão Tá na hora de esquecer Dizer que acabou Sei que pode até pensar Que vou voltar Para trás Não vou voltar Nem derramar Uma lágrima Chega não me ofenda Tão perfeito Havia essa cena Até sem chorar Sei que sofre Sofre, sofre, sofre O coração Pelo jeito eu fui A única que amou Roubou o ar que eu respiro Me traz solidão Tá na hora de esquecer Dizer que acabou Eu sei que pode até pensar Que vou voltar Atrás Eu não vou voltar Nem derramar Uma lágrima É a mão da mala São Paulo É a mão da mala Não perdi esse amor Imprevisível Até Me fez chorar Sei que sofre, sofre, sofre O coração Pelo jeito eu fui A única que amou Sei que pode até pensar Que vou voltar Eu não vou voltar Eu não vou voltar Nem derramar Uma lágrima Eu não vou voltar Nem derramar Uma lágrima Eu não vou voltar Nem derramar Uma lágrima Homem nenhum merece, viu? Linda! Vai se arrepender de ter me enganado, de ter me traído E vai chorar por ter feito tudo o que fez comigo E vai sofrer, quebrar a cara e aprender com as faltas da vida Quando ele te humilhar, logo depois de trocar Com sua melhor amiga Toda noite o brilho das estrelas me traz lembrança sua Estou largado, roupa, abandonado, andando pelas ruas O que é que eu fiz pra merecer tanto castigo? Por que que você foi se envolver com meu melhor amigo? Em meu amigo eu confiava, falava o quanto ele te amava De suas qualidades, do teu jeito, tudo isso a ele eu contava Eu não queria ser tão humilhado, logo eu que fui tão fiel Nunca te deixei voltar, amor, sempre fiz o meu papel Nenhum dos dois pensou em mim E veja minha situação Te perdi pro meu melhor amigo e fiquei com a solidão Vai se arrepender de ter me enganado, de ter me traído E vai chorar por ter feito tudo o que fez comigo E vai sofrer, quebrar a cara e aprender com as faltas da vida Quando ele te humilhar, logo depois te trocar Por sua melhor amiga Toda noite o brilho das estrelas me traz lembrança O balé mais afiado do meu Brasil Estou largado, louco, abandonado, andando pelas ruas Por que que eu fiz pra merecer tanto castigo? Por que que você foi se envolver com meu melhor amigo? Em meu amigo eu confiava, falava o quanto ele te amava E suas qualidades, do teu jeito, tudo isso a ele eu contava Eu não queria ser tão humilhado Logo eu que fui tão fiel, sempre foi Nunca te deixei voltar, amor, sempre fiz o meu papel Nenhum dos dois pensou em mim E veja minha situação Te perdi pro meu melhor amigo E fiquei com a solidão Vai se arrepender De ter me enganado, de ter me traído E vai chorar Por ter feito tudo o que fez comigo E vai sofrer, quebrar a cara e aprender com as faltas da vida Quando ele te humilhar Logo depois de trocar Foi sua melhor amiga Foi sua melhor amiga Mas o grande sucesso pra vocês é o baú da mala Vou sofrer com essa dor em me falar Ou vem me amar, que eu estou sofrendo demais Vou sofrer com essa dor em me falar Ou vem me amar, que eu estou sofrendo demais Esse amor é tão verdadeiro, é quem dá vida ao meu coração Com certeza foi o primeiro, que me fez ver o que é paixão Foi assim que eu me apaixonei Por esse amor Por esse amor, eu juro que nem pensei Ai, como dói viver Ai, como dói viver Ai, como dói viver Eu te esqueci Eu te esqueci Sou incapaz Eu já tentei Eu já tentei Eu já tentei Te esquecer Mas não consegui Muitos tentam, poucos me esquecem Eu já tentei Eu não perdoaria as minhas noites se me proibir Sem te sonhar com vocês Não perdoaria os meus olhos Se não pudesse sentir Eu não vestiria Eu não vestiria a minha pele Eu não vestiria a minha pele Se não fosse pra sentir Eu tô crescer Usaria os meus cabelos Pra te amarrar Os pensamentos meus Pra não te perder Me perderia qualquer tipo Desse caso de provocação Eu não cortaria as suas asas Pra sobrevoar contigo Um monte da paixão Eu não abriria a minha boca Só pra não perder os beijos E você me deu Mas todo dia peça Deus te abençoe O amor que desce Entre você Eu posso até perder meu endereço Mas eu quero os meus ouvidos Pra ouvir sua voz Posso se tutar a nova meta Mas sei decolhar As letras pra falar de nós Eu posso até ter medo de altura Com você na minha vida Meu limite é o chão Eu quero ter você na vida inteira Nos 84 tempos Do meu coração Eu não perdoaria as minhas noites se me proibissem Eu não perdoaria os meus olhos se não pudessem de ver Eu não vestiria a minha pele se não fosse pra sentir um toque seu Usaria os meus cabelos Os pensamentos meus Eu não te perdoaria Quereria qualquer tipo de descaso Eu não perdoaria Eu não perdoaria Eu não perdoaria suas asas Pra suberboar contigo Pode dar paixão Eu não prego a minha boca Eu não apuria a minha boca Só pra não perder os beijos Que você me deu Mas todo dia peço a Deus que abençoe o amor que desenhei entre você e você Eu posso até perder meu remédio, mas eu quero os meus ouvidos pra ouvir tua voz Eu posso sentar na tua meta, mas sem decorar as letras pra falar de novo Eu posso até ter medo de altura, com você o meu limite é o chão Eu quero ver você na vida inteira, nos 84 tempos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Epretei tudo pra fazer você feliz Chorei, sofri, me machuquei Mas esse jogo vai virar E deve pagar, vai aprender Mas tudo passa, hoje não quero você Ela me enganou, na verdade nunca me amou Hoje eu sei, sem te amar Ela me enganou, na verdade nunca me amou Hoje eu sei, vou ficar sem te amar Ela me enganou, na verdade nunca me amou Hoje eu sei, vou ficar sem te amar Ela me enganou, na verdade nunca me amou Hoje eu sei, vou ficar sem te amar Jéssica Tavares As vezes que estou só, meu coração me surpreende E me faz resolver a ser de você eternamente Meu bem, te dou, meu amor, tenho só pra ti Vem, vai, eu vou, se Deus falou que não tem fim Segredos mais nenhum Eu não devo, não devo nada a ninguém Eu sei, me derreto em teu beijo, te quero bem Também quero ter você só pra mim Não vai ser fácil Não vai ser fácil Que por ti me apaixonei É o amor que me faz aprender Coisas que ainda não sei Me lembro Me lembro de tudo que rolou Me lembro de tudo que rolou Alguns dias atrás eu senti Com medo Desclarecer Desclarecer todos os meus sentimentos Desclarecer todos os meus sentimentos Segredos mais nenhum Eu não devo, não devo nada a ninguém Eu sei, me derreto em teu beijo, te quero bem Também quero ter Sai do chão Não vai ser fácil dizer Que por ti me apaixonei É o amor que me faz Coisas que ainda não sei Não, 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 não É fácil dizer Que por ti me apaixonei É o amor que me faz aprender Coisas que ainda não sei O coração me capacitou Pra te fazer declaração de amor Sem tirar o braço de um livro Só senti medo Só tava em São Paulo Não vai ser fácil dizer Que por ti me apaixonei É o amor que me faz aprender Coisas que ainda não sei Não, não, não Não é fácil dizer Que por ti me apaixonei É o amor que me faz aprender Coisas que ainda não sei É o amor que me faz aprender Coisas que ainda não sei Bem, o amor que me faz aprender Coisas que ainda não sei pra vocês. Sabe, isso aqui é bombástica. Mala sem alça. DJ Gaspazinho. É o bairro da mala. Embora a solidão tenha sido minha amiga, deixei meu coração se arriscar por esse amor que eu senti por ti. Que eu chorei, sou bem. Não me olhe sem amor. Não me vejo sem você. Onde estará aquela que me amou? Tói no coração o fim do nosso amor. Seguirei sem teu amor. Seguirei sem teu amor. Canta comigo, vai São Paulo. É grande a solidão sem ter você aqui. Perdoe meu coração que jamais te amou. Mas chorei por ti. Seguirei sem ti. Não me olhe sem amor. Não me beijo sem você. Onde estará aquela que me amou? Dói no coração o fim do nosso amor. Não seguirei sem teu amor. Não seguirei sem teu amor. Não acreditei que você deixou tudo se acabar. Pra viver sozinha, pra sofrer na solidão. não me olhe sem amor. Não me beijo sem você. Onde estará aquela que me amou? Dói no coração o fim do nosso amor. Não seguirei sem teu amor. Não seguirei sem teu amor. Atena que me amou? Dói no coração do fim do nosso amor. Não seguirei sem teu amor. Seguirei sem ter o amor Mala sem alça Eu tentei, mas não me acostumei Viver sem você não dá, eu me precipitei Você é meu homem, sempre vou te amar Lembra da nossa primeira vez Foi tão linda esse amor, aos poucos me entreguei Quero ser teu anjo, sempre vou te amar Diz que sou teu amor, sou tua paz Pois viver sem você não sou capaz Só te peço pra não deixar o nosso amor acabar Diz que sou teu anjo que voltou Pois viver sem você não sei e não vou Eis a minha paz Te perder jamais Eu tentei, mas não me acostumei Viver sem você não dá, eu me precipitei Você é meu homem, e pra sempre eu vou te amar Diz que sou teu amor, sou tua paz Pois viver sem você não sou capaz Só te peço pra não deixar o nosso amor acabar Diz que sou teu anjo que voltou Pois viver sem você eu sei e não vou És a minha paz Te perder jamais Não posso te perder jamais Não posso te perder jamais Vou te fazer feliz Com o amor que eu sempre quis Vou te amar Vou te amar Te amar Te amar Diz que sou teu amor, sou tua paz Pois viver sem você não sou capaz Só te peço pra não deixar o nosso amor acabar Diz que sou teu anjo que voltou Vou te ver sem você eu sei e não vou És a minha paz És a minha paz Te perder jamais Te perder jamais Te perder jamais É só buscar em moral meu irmão Fica gravado na memória esse momento É o baú É o baú É o baú Meu Deus Estou indo embora Te perder jamais Entre você e eu Nada resta agora Vou sair por essa porta Vou mudar meu celular Dessa vez você não vai me encontrar Está tudo terminado, como o vento que sobrou Vou agora encontrar um novo amor Amanhã eu sei, você vai me procurar Vai dizer que chorou de saudade e ainda me amar Amanhã eu sei, vou olhar no seu olhar E saber se é amor de verdade, eu só me quero na cama Vou te esperar Vou sair por essa porta, vou mudar meu celular Dessa vez você não vai me encontrar Está tudo terminado, como o vento que sobrou Vou agora encontrar um novo amor Amanhã eu sei, você vai me procurar Vai dizer que chorou de saudade e ainda me amar Amanhã eu sei, vou olhar no seu olhar E saber se é amor de verdade, eu só me quero na cama Amanhã eu sei, você vai me procurar Vai dizer que chorou de saudade e ainda me amar Amanhã eu sei, vou olhar no seu olhar E saber se é amor de verdade, eu só me quero na cama Vou te esperar Vou te esperar Mais um sucesso apaixonado Mais um sucesso apaixonado Em nome dela é Lani Nunes Meus corações apaixonados Eu vivo em São Paulo Paulo da Mala Cada sorriso no fogo Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras sejas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou, solte a voz aí Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Já estão valendo o dia Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Já não te dá Eu fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arriscar Do meu pensamento Me deixei sozinha Eu e o violão Vou te releitar Do meu coração Eu vivo em São Paulo Todo forró pra vocês Cada sorriso no fogo Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Eu fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixei sozinha Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Apaixonando tudo Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Eu fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixei sozinha Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Do meu coração Do meu coração Do meu coração Rick Rosa No efeito De uma estrela brilhar Palácio em Elsa Rick Rosa Caiu Costa Hoje aqui Brilho da Lua Caiu! Vamos! Vamos! Quando olhar pro céu E ver No infinito A estrela brilhar Sou eu Te chamando Pedindo pra voltar Mala sem alça Só Deus Sabe o que eu estou passando Nesta falta de você Só Deus Sabe o que eu sofro longe de você Só eu Posso contar as noites que de sono já passei Nem eu Posso contar as lágrimas que derramei E você Nem sei por onde anda Por que não me liga Nem pra saber como eu estou E você Será que sente a minha falta Será que ainda lembra Desse amor Canta Caiu! E quando olhar pro céu E ver No infinito Uma estrela brilhar Sou eu Te chamando Te pedindo pra voltar Mantenha pro céu E ver O sol nascendo lindo Não amanhecer Sou eu Te chamando Não fico sem você E você Nem sei por onde anda Por que não me liga Nem pra saber como eu estou E você Será que sente a minha falta Será que ainda lembra Desse amor E quando olhar pro céu E ver No infinito Uma estrela brilhar Sou eu Te chamando Te pedindo pra voltar E quando olhar pro céu E ver O sol nascendo lindo Não amanhecer Sou eu Te chamando Não fico sem você Caiu! Quando olhar pro céu E ver No infinito Uma estrela brilhar Sou eu Te chamando Te pedindo pra voltar Quando olhar pro céu E ver O sol nascendo lindo Não amanhecer Sou eu Te chamando Não fico sem você Eu não fico sem você Caiu! Marriquei! Alê, gente! Chega pra cá, Rick Rojas! Marlos em Alça A boa do forró Baú da mala Estou aqui sozinho E bem na madrugada Sem você E faz tanto frio Até a lua Seja um Deus Vejo já é hora De parar com a brincadeira E te dizer Que não fico mesmo Vinte e quatro horas Sem você És meu alimento Minha foto de amor Sem você a vida Já não tem nenhum valor Não fosse a hora Que você partiu Dizendo não voltar Eu falei Não me importo Nem faz uma hora Já quero te amar Vinte e quatro horas Sem você Não dá pra viver Vinte e quatro horas Sem você Vinte e quatro horas Sem você Não dá pra viver É muito tempo Sem viver É muito tempo O relógio está passando Matando Um homem mais apaixonado Por você Me diz aonde é o seu esconderijo E qual foi o motivo Pra desaparecer Segundo por segundo Vou morrendo aos poucos Aos plantos Nem parece que foi ontem Que te conheci Uma balada Foi bastante Pra sonhar Aquele beijo Feito bomba nuclear Fez o estrago Estourou dentro de mim Vinte e acordar Foi bom, valeu Mas, baby, não dá O dia amanheceu Sinto muito Mas, não posso Responder O teu amor Esse papo Não tem nada a ver Não seja Duro Me deixe em paz Adeus Bye Bye Eu vejo o tempo Correr E vim você Saber Se ainda você Vai ficar Comigo E o que é que eu posso fazer Não quero mais você Não quero não Passa o tempo Lance Nada mais Eu vou em outra Troco e entender Não diz mais nada Não me faça mais sofrer Fim da linha Acabou Eu viajei Eu pisei fundo Nessa estrada E quando o asfalto Acabou Solta a voz de coração E vem se apaixonar Você deixou o meu coração Seguir assim Na contravão Agora sim você não consigo Mais achar A direção Para recomeçar Parque me diga Cadê aquele amor Se essa saudade Foi tudo que estou Venha Lembrar-se E dar o teu calor Meu bem Eu não consigo mais viver Sem teu amor Sem teu amor Parque me diga Cadê aquele amor Se essa saudade Foi tudo que estou Venha Me oferece Me dar o teu calor Eu tenho Eu não consigo mais viver Sem teu amor Sem teu amor Chegando pra você Jéssica Tavares Deu, deu, deu Chama de amor E me faz tão Tão feliz Amor Você me joga na cama E faz tudo Canta comigo São Paulo Você é demais Eu me entrego em tuas Mães Pra sempre serás Meu homem Azul Meu coração A mais linda paixão Amor Sou capaz De junto com você Pra qualquer lugar do mundo Sente lá no fundo Prazer Deus criou o amor E deu tudo Pra nós E não quero ter mais nada Tô louca, apaixonada Só quero me sondar Sua voz Já vi que esse amor Ele é único e tem Já eu soube Tudo que a gente precisava Para sermos felizes Meu bem Quero sentir você Bem pertinho de mim Fica pertinho de mim Vai Pra gente rolar na grama E ver com linda flor E ver com linda flor No jardim E nunca ter fim Só da esse amor Não tem lugar pra dor Sou grato pelo que diz Que também é feliz Que também é feliz Meu amor Meu amor Deus criou o amor Deus criou o amor E deu tudo pra nós Deus criou o amor E não quero ter mais nada Louca, apaixonada Louca, apaixonada Só quero ouvir Sou da tua voz Quanto tempo esperei Mas você chegou Pois aqui eu estou Com tanto amor em mim Só Deus presenciou Enfim Esse amor 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 sou capaz De junto com você Na qualquer lugar do mundo Sente lá no fundo Prazer Eu tenho uma voz E tenho um amor Pra nós E não quero ver Estou louca, apaixonada Só quero ouvir Sou da tua voz Chama de amor E me faz 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 E me faz